Já está conosco na linha, pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, doutora Margarete Dalcomo, quem temos o prazer de receber aqui no Band News no meio do dia. Doutora, boa tarde, como vai? Boa tarde, prazer falar com vocês. Doutora, a gente vem falando bastante sobre esses cuidados, né, esse monitoramento de casos que tiveram contato e podem ter a possível variante indiana. Muito se fala sobre a gravidade dessa variante. O meu questionamento, antes da gente entrar na questão da gravidade, dos riscos, em relação a esse isolamento desses pacientes, porque quando tivemos o primeiro grupo de brasileiros vindos da China, né, no início da pandemia aqui no Brasil, houve todo um cuidado, uma quarentena, de se manter aquele grupo isolado, exército acompanhando de perto, eles ficaram em abrigos, né, teve um cuidado muito rígido no controle dessas pessoas e, no entanto, obviamente não foi suficiente pra evitar a pandemia aqui no Brasil e hoje temos esse número que passa dos 400 mil mortos. Essas medidas de acompanhamento, de isolamento, são eficazes ou é muito difícil da gente controlar a transmissão de uma nova variante do vírus, doutora? Ó, em primeiro lugar é preciso entender o contexto, né, são dois contextos, dois momentos diferentes. Naquele momento foi uma ação humanitária, de repatriamento, as medidas foram corretamente tomadas. Hoje, com a disseminação e a taxa de transmissão conhecida, inclusive das novas variantes que circulam no Brasil, sobretudo a variante P1, que é aquela que predomina, né, responsável por mais de 90% dos casos circulantes no Brasil, nós temos essa possibilidade de entrada, que me parece bastante real, eu creio que sim, que a variante indiana, infelizmente, terá entrado no Brasil, dado ao fato de que as medidas hoje recomendadas, né, tanto pelo estado do Maranhão, quanto pelos demais estados, quanto pela busca e o controle epidemiológico, estão corretas, mas talvez elas estejam tardias em relação àquilo que nós anunciávamos, considerando que não houve fechamento de voos, não houve controle de fronteiras terrestres no Brasil, e nós sabemos que na Argentina há casos já detectados há vários dias, de modo que o isolamento desses casos terá que haver, claro, esses casos todos, uma vez diagnosticados ou suspeitos, serão considerados pacientes de risco, né, já que é uma variante de preocupação, como nós chamamos, né, a variante indiana, ela entra naquela lista das três atualmente conhecidas, né, a brasileira do Reino Unido e a sul-africana, e a indiana é a quarta nessa lista das chamadas variantes de preocupação. E as medidas de isolamento terão que ser feitas para esses pacientes, pelo menos durante 14 dias. Doutora Margareth, é um prazer novamente conversar com a senhora. Antes de perguntar à senhora, quem está nos acompanhando pelo YouTube vai perceber que a doutora Margareth está usando máscara. A gente está com máscara aqui, ó, quem está no YouTube, a gente está com a máscara, a gente só retirou a máscara por conta do entendimento do microfone, porque estamos separados pela distância, aqui aproximadamente 2 metros, entre nós dois no estúdio, e também por um vidro, o que auxilia também na segurança. Na última vez que conversamos, a gente falou sobre as medidas necessárias que o Brasil precisava tomar para tentar evitar que chegássemos a 500 mil mortos, um número que parece ser inevitável. Eu gostaria de uma avaliação da senhora, especificamente sobre esse caso suspeito de variante indiana no estado do Rio de Janeiro. Um paciente que desembarcou em Guarulhos, fez o teste RT-PCR, não aguardou o resultado, pegou um voo para o Rio de Janeiro, depois pegou um carro particular, antes ainda dormiu em um hotel. O estado de São Paulo está tentando fazer, a partir de hoje, uma espécie de triagem para quem chega, especialmente do estado do Maranhão, com uma testagem em massa. Qual a efetividade de movimentos como esse, se a pessoa também não tem a consciência, doutora Margareth? Se, por exemplo, ah, eu vou perder o meu voo, não tem como esperar, ou algo do tipo. Quais os riscos que isso pode implicar também, e qual o papel do estado nesse momento? Bom, em primeiro lugar, obrigada pela pergunta, eu tenho que explicar por que eu estou de máscara, porque eu estou no ambiente do ambulatório, na minha sala, no ambulatório onde eu trabalho, na Fiocruz, de modo que tem muita circulação de pessoas, não é uma área que tenha pacientes, mas a nossa norma de biossegurança é que todos fiquemos e trabalhamos de máscara aqui. Então, essa é a explicação pela qual eu estou dando entrevista de máscara. A segunda questão, sem dúvida nenhuma, é uma grande preocupação, esse caso do Rio de Janeiro, nós ainda não, do estado do Rio de Janeiro, nós ainda não temos muita informação, nem análise genômica desse caso, mas sem dúvida nenhuma, caberá um rastreio, eu sempre falei nisso, o modelo ideal de controle epidêmico é rastrear o caso para trás, e não para frente. Para frente é isolar, impedir que transmita para outras pessoas, mas o rastreio retrospectivo, ele é fundamental, ele é estratégico, saber quem teve contato com essa pessoa, quem viajou no avião com ele, e rastrear, e aí são, a essa altura do campeonato, passado esse período, não há dúvida de que se tiver que haver transmissão que nós chamamos sustentada, que é aquela que nós não conseguimos mais, ela se dá na comunidade, e não se consegue mais chegar ao caso índice, nesse caso, essa pessoa deve ter tido contato com muita gente, imagina, passageiro do avião, aeroportos, sanitários, hotel onde ele dormiu, avião que ele pegou para o Rio de Janeiro, carro que transportou para a campus dos Goitacás, então, assim, é muita gente que terá que ser rastreada, mas o rastreio para trás, os epidemiologistas definem isso como um modelo chamado estocástico de controle, você olha para trás e vê com quem a pessoa teve contato nos últimos sete dias, e aí rastreia todo mundo, testa todo mundo, para verificar se alguém está positivo, e se eventualmente é portador da variante indiana. Doutora, toda vez que surge uma nova variante, surgem as seguintes dúvidas também, essas novas variantes, no caso a indiana, ela tem um poder de transmissibilidade maior, ela é facilmente mais transmissível, mas já há informações, se ela apresenta sintomas mais severos também, ou índice de mortalidade mais elevado, já há informações em relação a esse sentido, e também em relação às vacinas disponíveis, se se demonstrariam eficazes contra essa variante, ou ainda é cedo para fazer esse tipo de afirmação, doutora? Em primeiro lugar, que ela é mais transmissível, sim, nós já podemos responder, dado a taxa de transmissibilidade que se observa na Índia, ela é mais transmissível na comunidade, tudo indica que sim. Se ela é mais letal, ou seja, se ela causa casos mais graves, e concorre com uma mortalidade maior, nós ainda não sabemos dizer. Nós precisamos de uma análise genômica, e de estudos epidemiológicos, melhor controlados, prospectivamente, para daqui a algumas semanas, nós podermos responder a essa pergunta. E a outra coisa que você perguntou, foi sobre a proteção vacinal. Sim, até o momento, as vacinas que nós temos disponíveis, revelam algum grau de proteção, que pode ser menor, lembrando que cada variante que surge, há sempre uma possibilidade de que as vacinas, ainda que protejam, passem a proteger menos. Isso é possível. No entanto, até o momento, até o momento, até o dia de hoje, nós sabemos que as vacinas que estão em uso, inclusive no Brasil, são capazes de proteger, contra todas as variantes, essas variantes de preocupação, às quais eu me referi, circulantes hoje. Então, sim, a resposta é sim. Agora, quanto à letalidade, essa resposta, nós ainda não a temos de maneira precisa e segura. Doutora, o governo do Rio de Janeiro disse que pode levar até 15 dias para fazer o sequenciamento genético. Esse prazo é, assim, demorado mesmo? Olha, o prazo pode ser mais curto, depende da pressão de demanda que há. Há um processo todo sendo implementado em todo o Brasil, em diversas velocidades diferentes, sistema de implementação diferente, que é a chamada vigilância genômica. É claro que nós precisamos investir na vigilância genômica. Ainda ela é pequena, proporcionalmente, no Brasil, em relação ao número de casos. Então, nós precisamos de estudos genômicos. Isso é caro, isso tem um custo, naturalmente. Tem que ter investimento nisso muito importante. Lembrando a diferença do Brasil em relação ao Reino Unido. O Brasil tem ainda uma taxa de sequenciamento genético muito pequena em relação a países como o Reino Unido, que já sequenciam praticamente mais de 10% de todos os casos. Nós ainda sequenciamos pouco. Então, é claro que essas informações, elas são muito ainda, digamos, diferentes de um estado para o outro. e precisará gerar uma conduta de vigilância, como nós chamamos, não só vigilância epidemiológica, como vigilância genômica mesmo, estabelecida como uma ação de saúde pública regular daqui para frente. Coisa que nós já poderíamos estar fazendo num número maior de casos há mais tempo. Mas isso é uma decisão que exige decisão política, do ponto de vista do controle central, e uma decisão baseada nos investimentos necessários para isso, porque senão é uma coisa tão barata. É caro, na verdade. Doutora Margareth, eu sei que a senhora já deve ter ouvido sobre essa pergunta, mas a gente vive num país que é sempre importante de reafirmar que ditadura é um período horrível, que cloroquina não funciona, entre outras coisas. A gente está conversando no mesmo dia em que a secretária do Ministério da Saúde está prestando depoimento à CPI da pandemia, que, aliás, teve uma interrupção nesse momento por conta de uma discussão entre senadores. E ela falava agora e há pouco sobre a imunidade de rebanho, defendendo a imunidade de rebanho para crianças. Ao ser perguntada pela senadora Elisiane Gama, que é do Maranhão, ela foi perguntada e a senadora falou o seguinte, mas as crianças não vão para a escola sozinhas, elas dependem de um adulto para ir para a escola. Então, quando você fala imunidade de rebanho de crianças, ao mesmo tempo você fala imunidade de rebanho de adultos. A imunidade de rebanho, ela realmente existe? ela funciona de alguma forma ou ela é mais uma cascata do negacionismo? Olha, a sua pergunta é muito boa e ela merece uma resposta técnica, correta, no sentido de botar no eixo essa questão conceitual. Imunidade de rebanho é um termo que tem que ser usado de maneira correta e não equívoca. Imunidade de rebanho é um termo da vacinologia. Nós só usamos esse termo quando nós estamos falando de uma taxa expressiva de uma determinada comunidade coberta por uma determinada vacina. Então, no Brasil, nós poderíamos falar que teremos imunidade de rebanho quando nós tivermos 70% da população brasileira, por exemplo, vacinada com duas doses das vacinas que são de duas doses ou uma se fosse o caso que nós não temos aqui. Então, esse termo é preciso ser impendido. Quando nós falamos em imunidade causada pela doença, isso já ficou sobejamente demonstrado que está errado. Não adianta apostar em imunidade conferida pela doença. E está aí o Brasil que tem o exemplo mais pedagógico e triste para mostrar que isso é verdadeiro que é o estado do Amazonas. Olha o que aconteceu em Manaus. Manaus teve o primeiro pico epidêmico em abril do ano passado. todo mundo ficou doente, foi aquela mortalidade, aquilo tudo. Seis meses depois, sete, chegou a segunda onda de maneira pior ainda, mais grave. Muita reinfecção causada pela variante P1. Revelando que as pessoas que haviam ficado doentes, muitas tinham reinfecção pela nova variante. Então, portanto, não tinha mais imunidade. imunidade de rebanho conferida por doença. Deixar as pessoas adoecerem para ganhar imunidade na Covid-19 é uma decisão que seria equívoca, injusta, do ponto de vista sanitário equivocada, naturalmente. Então, assim, são coisas diferentes. Primeiro, é um conceito, imunidade de rebanho é um conceito da vacina. Foi inventado, digamos assim, criado, melhor dizendo, pelos vacinologistas. Então, isso é que precisa ficar claro. Então, nós podemos falar em imunidade coletiva, que é aquela adquirida pela taxa de adoecimento, mas isso não se aplica a uma doença com uma taxa de transmissão tão alta quanto a Covid-19 em que uma pessoa pode transmitir para três outras. Então, ela não é uma doença de pessoa a pessoa, é uma para várias outras. Então, com uma taxa de transmissão tão alta e como no Brasil em diversos momentos ela ficou acima de um, vocês nos ouviram muitas vezes falar nisso, quando a taxa de transmissão está acima de um ela é muito grave e hoje ainda há muitas cidades no Brasil em que ela está zero nove, isso tudo é muito perto de um quando nós consideramos um momento epidemiológico difícil, difícil de controlar a transmissão. Doutora Marguerite Dalcomo, para encerrar pelo menos na minha parte, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje o início dos testes em seres humanos daquele soro desenvolvido pelo Instituto Butantan, o soro anti-Covid, material feito a partir do plasma de cavalos que aguardava a liberação da Anvisa desde março quando foi esse pedido submetido à agência. Os testes, segundo o Butantan, devem começar na próxima semana na sua avaliação. Esses testes podem trazer resultados promissores? Sim, na verdade são dois estudos, você está citando o Butantan, mas tem o estudo do Instituto Vital Brasil também, que é o estudo original com soro equino, que está capitaneado aqui pela Faperge no Rio de Janeiro pelo professor Gerson Lima, também submetido à Conep para a utilização para início dos testes em humanos. Sem dúvida nenhuma é muito promissor, nós temos visto agora os primeiros resultados com transferência de plasma de convalescentes para pacientes graves, estamos ainda aguardando estudos mais robustos com essa avaliação, mas sem dúvida nenhuma vemos com muita, clinicamente, com muita confiança na possibilidade de nos valermos dessa terapêutica para casos graves com Covid-19, casos internados em terapia intensiva, não precisa definir quem será o grupo a ser submetido, se será paciente em ventilação mecânica, fora da ventilação mecânica, em que condição clínica, mas sem dúvida vejo de maneira como pesquisadora clínica com muita confiança na metodologia e com muita esperança de que isso possa nos trazer alguma possibilidade terapêutica, sem dúvida. Vamos andar com fé que a fé não costuma falhar. Doutora Margareth da Alcomo, muito obrigado pelo tempo da senhora, eu sei que é difícil, mas pela disponibilidade de nos atender, até uma próxima. Muito obrigada, bom trabalho para todos. Obrigada, doutora, boa tarde. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. tchau, tchau.